E aí minha gente, estamos entrando no ar com o nosso Bons Negócios Alex Multimarcas e hoje com o empresário Alex, o Alex que tem essa simpatia, essa cordialidade e acima de tudo aquele veículo perfeito, tudo facilitado, você vai saber detalhes hoje de mais um desfile de veículo, ó, da pontinha da orelha. Sejam todos muito bem-vindos. Alex, muito obrigado por estar participando do programa, eu estou honrado. Obrigado eu. Tudo certo, Alex? Tudo, graças a Deus. Alex, Alex Multimarcas, a empresa tem quanto tempo já? Já estamos no mercado há três anos. Três anos? Três anos. E já tem essa qualidade toda? Toda. O que é? É trabalhar com honestidade, transparência, garantia, é isso, né? É isso aí. Serviu bem o cliente, atendeu o cliente aqui e depois pós-venda é o que vale, né? Muito, isso conta muito. A qualidade também está em primeiro lugar, né Alex? Também, muito. Ô Alex, hoje tem dentre tanta variedade de veículos que nós temos, inclusive o zero quilômetro, o que nós vamos destacar? Me dá os nomes dos carros. Ó, hoje tem um Jeep Complex, tem uma picape-estrada e tem um Virtus. Um Virtus? Isso. Ô, mas esse Virtus é procurado, hein? É muito procurado. E o Jeep também, e a estrada também. Gente, você vai ver a partir de agora, com imagens de Alexandre Silva, o desfile de veículos e os detalhes que você vai ver, né? Os ângulos aí do carro. Qual é o primeiro carro que nós vamos mostrar, Alex? O Jeep Compass. O Jeep Compass. Esse Jeep que ano que é? Ele é 2019, ele é 4x4, diesel. Muito novo o carro. E esse carro aí, é um carro procuradíssimo. E para adquirir um carro desse, que não é barato, como trabalha o Alex Multimarãs? Aqui a gente trabalha com todas as financeiras, trabalha com cartão de crédito. Cartão de crédito. Já tem 21 vezes. Se tiver carro no negócio, a gente pega. O meu carro usado é avaliado no dia? Na hora. Na hora? Na hora. E a moto? Moto, moto bem-vinda também. Nossa. Então não tem como não fazer negócio? Não tem. Troca com troco. Ah, se eu vier com um carro mais novo aqui, pegar um menos novo do que o meu, porque aqui não tem carro velho, é menos novo. Então eu levo o carro e dinheiro ainda. E dinheiro ainda. Ah, gente. Facilidade do Alex Multimarcas, atendendo a gente com muito carinho. E esse Jeep é um carro, é um veículo muito procurado, né? É um SUV, né? Isso, é um SUV. É um carro para a família. Para a família. Para viajar. E outra coisa, para quem tem chacra, sítio, fazenda, não tem terreno ruim para ele. Não tem. É valente. É valente. É 4x4. Coisa boa, é um carro forte, é um carro... Ele é diesel. É diesel. Olha que maravilha. Gente, quem quer um carro desse, vem aqui no Alex Multimarcas, que tem esse Compass, esse Jeep Compass 2019. E o KM, está baixinho? É baixo, KM baixo. É de gente que não roda muito. Não, não. Não é cuidadoso. E você é muito exigente. Eu sempre falo aqui com a Tayla que você tem uma qualidade excepcional. Você é exigente no carro que vem. Sim. Poxa, senão não adianta, né? Não. O mercado exige. Exige. Então está aí. E quais são os opcionais que esse Jeep Compass tem? O Jeep, ele é completo. Completo. Ele tem tudo. Tem tudo. Multimídia, ar, direção, vidro, trava. Não tem o que colocar. Não tem. Só o motorista. Só o motorista. Meu amigo, seja esse motorista, seja esta motorista, minha amiga também, aqui no Alex Multimarcas, no coração de Mococa. Agora, outro veículo. A picape-strada. É, mas esse verde é bonito. É verde, né? Coisa linda. Muito linda. O que você me fala dela? É excelente. Ela é aquela adivante. Ela é muito conservada. Que ano que é, Alex? Ela é 2011. Novíssima. Nova. Nova demais. Nossa, 2011. Ela é flex. É flex, já. Maravilha. Do mesmo modo do Jeep Compass. Cartão de crédito. Também. Carro, tudo avaliado, moto. Na hora. Na hora. Que maravilha. Você que tem umas fazendas, uma chácara, um sítio. Você que trabalha, que tem um comércio para fazer entrega. É ideal. Bicho, é ideal. E ela é cabine dupla. É um veículo com a carroceria. Isso. É isso aí. É um carro sofisticado com a carroceria. E ela é completa também, Alex? Completinha. É completa. Aqui não falta nada. Nada, nada, nada. Alex, você me fala uma coisa. E esse carro também para a área rural é um carro perfeito, não? Perfeito. Valente também. Muito, muito. Não tem buraco para isso? Não tem. Pode. Que não encrava. Não. Esse não encrava. Olha, gente, que picape maravilhosa que a gente está oferecendo, além do Jeep Compass, né? Agora, quer um carro de passeio? A gente tem também, que serve para o trabalho. É evidente, né? Que carro que nós vamos oferecer agora? É um Virtus. Um Virtus 2020. Ô, louco, novíssimo. Novinho, novinho. KM baixo, revisado. Revisado. Revisadinho. Lembrando, todo carro aqui do Alex Multimarcas é higienizado. Sim. Todos. Está aí o diferencial. E esse Virtus, o que você me fala dele? O carro procurado. Muito. O comércio dele é muito bom. É um carro excelente. Gente, é um carro valente. É um carro que corre para danar também. Muito. Nossa vida. Ô, Alex, e também cartão de crédito, moto, carro usado. A gente faz aí um ótimo negócio, avalia tudo com o preço justo. Sim. Muito bem. Então, tem o Virtus, tem a picape, tem o Jeep Compass. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu sei que você tem um zero quilômetro também. Também. Trabalhamos com zero quilômetro. Para eu pegar um carro zero quilômetro aqui no Alex Multimarcas, a exigência é maior do que o carro seminovo? Não. Não? Não. É a mesma coisa. Mesma coisa? É a mesma coisa. Cartão de crédito, até 21 parcela. Até 21. O carro. O carro. A moto. É a mesma coisa? A mesma coisa. E eu posso sair no mesmo dia com o carro? Na hora. Na hora com o carro? Na hora. O carro seminovo que nós mostramos. Você dá liberdade para a pessoa levar no mecânico? Sim. A pessoa tem que dar uma volta no carro para ver se é aquilo mesmo que ela quer. Se é aquilo que ela quer. Você dá essa liberdade para experimentar com a família. Isso. E levar no mecânico que quiser. Gente, aqui é a garantia. Vai levar no mecânico, pode levar, tranquilo, porque você vai ter só. A mesma coisa que o Alex e a equipe, a Tayla, o Cadu falarem, ele vai falar para você também. Onde nós estamos localizados aqui, Alex? Nós estamos aqui na Avenida Marginal, bem no centro de Mococa. É facinho. Certo do Detran. Ao lado do Detran e do Poupa Tempo. Alex, de segunda a sexta trabalhamos até que horas? Trabalhamos das oito até as seis. Até as seis da tarde. Isso. E no sábado? E no sábado? No sábado, das oito a uma. Da uma até as treze horas, até a uma da tarde, no sábado. Tem o telefone aí, pode ligar para a gente. A gente vai mandar foto para você, do jeito que você desejar. Esperamos você. E se a pessoa quiser que leve o carro até ela? É possível? É, sim. Levamos. Então, não tem dor de cabeça. Não tem. Não tem. Tranquilidade, garantia. Carros totais, todos higienizados, com garantia, é aqui no Alex Multimarcas. Alex, eu desejo muito sucesso. Muito obrigado por estar conosco. E eu tenho certeza que queremos que você aumente as vendas e a gente colabora para isso. Muito obrigado, Bertolo. Obrigado você, de coração. Grande amigo Alex, Tyler e Cadu, Alex Multimarcas, no coração de Mococa, aguardando você. Porque o seu sonho é realizado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.